Desde o início da pandemia do novo coronavírus, em março de 2020, foram registradas mais de 12 mil mortes por covid em Santa Catarina. Somente na última semana, quase 800 pessoas perderam a vida. Agora, familiares que tiverem dúvidas sobre a causa da morte do parente poderão procurar ajuda na Assembleia Legislativa. O encaminhamento foi decidido durante a primeira reunião da Frente Parlamentar de Acompanhamento de Dados dos Óbitos por Covid em Santa Catarina. O coordenador, deputado Kennedy Nunes, falou sobre os objetivos da Frente. Nós recebemos uma série de questionamentos de familiares que perderam a família, pai, mãe, irmão, tio, com relação à morte de covid. Nós temos alguns assuntos. Primeiro, algumas seguradoras não estão querendo cobrir o seguro de vida porque dizem que é uma doença de pandemia. E eles estão se furtando da responsabilidade de pagar o prêmio. Então, esse é um assunto. Outro assunto é que os familiares, muitas vezes, ficaram com dúvida do tratamento ou da causa-morte. Isso não pode existir. A reunião da Frente de Acompanhamento de Óbitos por Covid contou com a participação de representantes dos Conselhos de Medicina e Enfermagem, hospitais estaduais e filantrópicos, secretarias municipais e estadual de saúde, OAB, entre outros. A obrigatoriedade de todos os hospitais terem uma comissão de revisão de óbitos foi um dos pontos abordados. Toda instituição de saúde, toda instituição hospitalar, inclusive as unidades de pronto-atendimento, obrigatoriamente tem que ter suas comissões de revisão de óbito. Essa comissão de revisão de óbito é formada por, ao menos, três participantes, sendo pelo menos um médico e um enfermeiro. Pode ter até dois enfermeiros, até três médicos. Tem uma série de regras. E a comissão de revisão de óbito é responsável por essa análise. Já o superintendente dos hospitais públicos do Estado falou sobre como são feitas as certidões de óbito. Se o paciente lhe dá entrada no hospital pelo coronavírus e ele morre de complicações durante a internação, como insuficiência renal, ou ele resolveu a coronavírus e desenvolveu uma pneumonia, e ele morreu de uma pneumonia bacteriana, mas o motivo que levou ele à internação foi a coronavírus, na certidão de óbito ele precisa constar como uma causa base o coronavírus, foi que levou esse paciente a internar. Então, às vezes, para a família, ficou a informação que o paciente teve o coronavírus, ele melhorou do coronavírus, estava na enfermaria, teve uma complicação, às vezes ele infartou, ou fez uma embolia pulmonar, ou fez uma pneumonia, algo que a família sabe que não está associado diretamente ao coronavírus, mas na certidão de óbito é obrigado a ter. E realmente, seguro de saúde, seguro de vida não cobre pandemia, só alguns seguros de saúde cobrem pandemia. Ao final da reunião, ficou decidido que o parlamento vai ajudar as pessoas que sintam necessidade de buscar mais informações sobre a morte por Covid de algum familiar. Agora, todos os pacientes que têm alguma dúvida do tratamento ou da causa morte do seu familiar, entrem em contato com a nossa frente, e nós vamos fazer a ponte entre este paciente e a unidade que ele foi tratado para que nós possamos acionar a comissão de verificação de óbito e ali ter um laudo do que aconteceu realmente. Esta é a ideia, todos combatendo qualquer dúvida ou principalmente as fake news.